Oi, siga no Instagram aquele big officer O crescimento Marte Super, a marca que me veste A melhor do Brasil Sonho da banda no coroado A luta é espetacular O QAM tá com nós Ela vem pronta pro abate, não vier, fica à vontade Vem sentando na maldade, que hoje eu quero sacanagem Rede de maracujá, conge pra relaxar Ela capricha na sentada, capricha na rebolada Mostra a habilidade que essa aba tem Mostra o seu veneno rebolado Mostra a habilidade que essa aba tem Mostra o seu veneno Vai beber Ai, ai, caralho Abola nesse rap Amendo, volume, vai Tá aqui dentro da tecla do seu certo Amendo, volume, carreta, treme, treme Baile do poderoso Seja o cara do forró Distribuidora do bigodinho Ela vem pronta pro abate, não vier, fica à vontade Vem sentando na maldade, que hoje eu quero sacanagem Rede de maracujá, conge pra relaxar Ela capricha na sentada, capricha na rebolada Vai Mostra a habilidade que essa aba tem Eu mostro o seu veneno rebolado 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 Mostra a habilidade que essa aba tem Reis em lugar Oi, oi Ai, ai, caralho Atenção, bebê Vai, vai, vai Ela vem de quatro De quatro É bola desse rabo Toda segunda-feira tem shot Vai, alô, do Marrios Ela vem de quatro De quatro Coisa nobre, sócio Sucesso Ai, ai, caralho Oferecimento Opa, de fruta do coelho Preta, essa baracaria tá com nós Alô, alô